Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira, 2 de julho de 2020, pela Universidade Federal de Santa Catarina, o vírus da Covid-19 já se encontrava no Brasil em novembro do ano passado. A descoberta foi feita por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade de Burcos, na Espanha, e da startup Biome Hub. Segundo a pesquisa, o coronavírus estava presente em amostras do esgoto de Florianópolis, que foram coletadas entre 30 de outubro e 6 de novembro de 2019. Essas amostras haviam sido coletadas primeiramente para outros estudos. A informação contrasta com o primeiro caso de coronavírus registrado no Brasil, que data de janeiro de 2020. Várias pesquisas em todo o mundo estão demonstrando a ocorrência do vírus muito antes dos primeiros registros da doença. Na França e na Itália, especula-se que os primeiros casos tenham ocorrido em dezembro de 2019 e não em janeiro de 2020, conforme consta nas estatísticas. A ignorância da origem da doença é mais uma demonstração da falta de controle real da pandemia por parte dos governos em todo o mundo. Diante desse quadro de imprecisão, não é possível esperar outro resultado que não a catástrofe após a política de abertura total da economia promovida pelos capitalistas. O Brasil já conta com mais de 60 mil óbitos e quase um milhão e meio de infectados. Sem contar, obviamente, os milhares ou talvez milhões que não entram para as estatísticas. A única maneira de frear o avanço da doença é por meio da derrubada do governo Bolsonaro.